Olá a todos, esse vídeo da continuidade é o tema padrões de herança. Uma versão dele, no formato PowerPoint, está disponível no Moodle da UFAC. Vá em material de apoio, acesse o Google Drive e clique em projeções. Em um vídeo anterior, a gente falou sobre sistemas de determinação de sexo que não envolviam cromossomos sexuais. Nesse vídeo, a gente vai tratar dos sistemas que têm cromossomos sexuais. O primeiro sistema que a gente vai ver é o chamado X0. Ele pode ser encontrado em vários insetos, como baratas, grilos e percevejos. Percevejo aqui o pessoal chama de potó. O sistema recebe o nome de X0 porque o macho tem um cromossomo a menos. E esse cromossomo que está faltando no macho é um cromossomo sexual. Então, a fêmea tem dois cromossomos sexuais, chamados de XX, e o macho tem apenas um, chamado de X. Isso faz com que a ploidia de machos e fêmeas seja diferente. As fêmeas têm sempre um cromossomo a mais. É o que aparece aí nessa ilustração. Enquanto as fêmeas têm um número par de cromossomos, nesse caso 2N igual a 8, os machos têm um número ímpar de cromossomo. E é o cromossomo sexual que está faltando. A ausência desse cromossomo sexual é denotada como 0. Daí o nome do sistema CX0. É o macho, nesse caso, que é o sexo heterogamético. E ele recebe esse nome porque, em relação aos cromossomos sexuais, existem dois tipos de gametas. Aqueles que carregam o cromossomo X e aqueles que não carregam o cromossomo X. As fêmeas, por sua vez, são chamadas de homogaméticas. Isso porque todos os gametas que elas produzem têm o cromossomo X. Aqui aparece uma anotação que eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada para ver o que ela significa. Está dizendo que as fêmeas são 2A mais XX. Isso quer dizer que as fêmeas têm dois conjuntos de autossomos mais dois cromossomos sexuais chamados de XX. Isso quer dizer que elas são diploides e os gametas que elas produzem vão ter um conjunto autossômico mais um cromossomo sexual, sendo, portanto, haploides. No caso dos machos, a anotação que aparece é 2A mais X0. Isso quer dizer que ele tem dois conjuntos autossômicos mais um cromossomo sexual chamado de X. Então, com relação aos autossomos, os machos são diploides, mas, com relação ao cromossomo sexual, eles são hemizigotos. E os gametas que eles produzem, então, sendo haploides, carregam apenas um conjunto de autossomos e um cromossomo sexual ou apenas um conjunto autossômico. Esse esquema está mostrando que é o macho heterogamético, nessa situação do sistema X0, que determina o sexo da descendência. Então, é a presença ou ausência de um dos cromossomos X que faz com que o indivíduo seja macho ou fêmea. E quem passa essa condição adiante é o macho, o sexo heterogamético. Essa ideia de o sexo heterogamético ser o responsável pela determinação do sexo da descendência, ela pode ser utilizada para a maioria dos sistemas de determinação de sexo em que há participação de cromossomos sexuais. Claro que há exceções. Uma delas, a gente vai ver mais para frente, é o caso das moscas do gênero drosófila. Vamos falar agora do sistema XY. Nesse sistema, machos são heterogaméticos, eles são XY, e as fêmeas são homogaméticas, elas são XX. Esse sistema pode ser encontrado em peixes, insetos, os mamíferos são XY, muitas plantas também são XY. A exemplo do que acontece no sistema XY, no XY, é o macho heterogamético que determina o sexo na descendência. Esse quadro é só para mostrar para vocês, usando a espécie humana como exemplo, o número cromossômico existente nas células somáticas e nas células gaméticas. E como a gente pode fazer a notação do que é conhecido como fórmula cromossômica ou fórmula cariotípica. A gente vai voltar a falar, posteriormente, um pouco mais sobre essa fórmula cariotípica. Essa notação que aparece aí é a mais simples possível. Para falar um pouco mais sobre fórmula cariotípica, vamos pegar esse artigo publicado pela Sociedade Brasileira de Genética em 2019. Nesse artigo, os autores caracterizaram o cariótipo de uma série de arraias de água doce encontradas em rios amazônicos. Vamos dar uma olhada. Essa é uma das espécies que foi estudada. O cariótipo dela tem 66 cromossomos, então é uma espécie diploide com 66 cromossomos. Está aí o cariótipo. Os cromossomos são metafásicos, então eles aparecem todos duplicados. E eles foram organizados de acordo com o tamanho e a posição do centrômero. Aí estão os cariótipos de machos e fêmeas. Os cromossomos foram organizados. Eles aparecem agora numerados, os pares. Então, você tem ali 33 pares. Eles foram organizados de acordo com o tamanho e a posição do centrômero. Então, você tem MSM, ST e A, que representa metacêntrico, submetacêntrico, subtelocêntrico e acrocêntrico. Os cromossomos X equivalem ao par 13 no cariótipo feminino. E eles são cromossomos submetacêntricos. Nos machos, a gente encontra situação análoga, só que o par 13 é formado por um cromossomo X e um outro Y. Esse cariótipo feminino pode ser apresentado de diferentes maneiras. Eu posso dizer que ela tem 2N igual a 66. São 32 pares de autossomos mais XX. Eu tenho 64 conjuntos autossômicos mais XX. Ou eu ainda posso apresentar dessa maneira um pouco mais esmiuçada, dizendo que são 22 metacêntricos, 10 submetacêntricos, 8 subtelocêntricos e 26 acrocêntricos. Nessa última notação, os cromossomos sexuais não aparecem. Eu não sei nada sobre o sexo do indivíduo. Aqui é só para reforçar. E nos machos eu posso fazer exatamente a mesma coisa. Só que no lugar onde aparece XX nas fêmeas, aqui nos machos vai aparecer XY. Vamos voltar a falar do sistema XY de determinação de sexo. E perceba que existe uma diferença morfológica muito grande do Y em relação ao cromossomo X. Essa outra imagem torna mais evidente a diferença entre o cromossomo X e o cromossomo Y. O Y é o cromossomo menor, à esquerda. Essa diferença morfológica é reflexo da grande diferença genética que há entre esses dois cromossomos. O cromossomo Y tem muito menos genes do que o cromossomo X e a região homóloga entre eles é muito pequena. Essa informação é importante para você entender posteriormente os padrões de herança de genes ligados ao sexo. Agora vamos a um outro ponto. Quando a gente estava discutindo o haplodiploidia, a gente viu que a condição haploid era suficiente para produzir um macho, mas a condição diploid não era suficiente para produzir uma fêmea. Aqui, no sistema XY, acontece alguma coisa parecida. O macho, por si só, não é garantido pela presença do cromossomo Y. É preciso que uma série de genes atuem em conjunto para que a masculinidade seja, de fato, conseguida. O indivíduo tem, então, as suas características sexuais desenvolvidas. Um dos principais genes responsáveis por essa modificação durante o desenvolvimento do embrião é um gene chamado de SRY. E esse gene, então, é o responsável pela ativação das características masculinas nos indivíduos que têm o cromossomo Y. O mal funcionamento desse gene faz com que indivíduos que sejam X, Y, então, eles são geneticamente machos, se desenvolvam como fêmeas. Tratando-se da espécie humana, isso levanta uma série de questões éticas, filosóficas, psicológicas, enfim. Enfim, quem tiver interesse em saber alguma coisa a mais sobre a possibilidade de indivíduos fenotipicamente femininos terem um genótipo masculino, na descrição do vídeo tem uma série de links que vocês podem consultar posteriormente. Ainda no sistema XY, a gente acabou de ver que para um macho se desenvolver como macho, é preciso que, além do cromossomo Y, o gene SRY esteja ativo. Nas fêmeas de mamíferos, acontece uma coisa diferente. As fêmeas funcionam com apenas um cromossomo sexual. Elas recebem um do pai e outro da mãe, só que um deles aleatoriamente se condensa e forma uma estrutura que a gente chama de corpúsculo de bar, ou cromatina sexual. Essa inativação aleatória que acontece no cromossomo X na maioria das fêmeas de mamíferos, faz com que as fêmeas se tornem, em relação à inativação do X, um mosaico. E esse mosaico pode ser visto em gatos que têm três cores. Nesses gatos, ora um X está ativado, ora o outro. Isso faz com que ele seja um mosaico e são os cromossomos X que carregam os genes responsáveis pela cor da pelagem. Somente indivíduos que têm pelo menos dois cromossomos X é que vão ter cromatina sexual. Machos nunca têm cromatina sexual se eles forem tipicamente XY. Essa possibilidade de associar o corpúsculo de bar à identificação de sexo fez com que essa possibilidade fosse utilizada, por exemplo, durante jogos olímpicos para atestar que as competidoras em modalidades femininas eram, de fato, mulheres. Hoje, os testes utilizados são outros e se questiona muito o uso desses testes e a validade deles. De qualquer forma, eu deixei na descrição do vídeo alguns links para vocês acessarem o material caso queiram se informar mais a respeito disso. Eu vou aproveitar a oportunidade para falar um pouco sobre a neoploidia que é uma modificação no número de cromossomos. Ela difere da poliploidia que é uma alteração no conjunto cromossômico. Poliploidia nem sempre é problema. Existem várias plantas que são poliploides é uma prática agronômica produzir poliploides poliploidia ocorre também naturalmente. Como exemplos de plantas poliploides a gente tem trigo, banana, morango, uva. Por outro lado, a neoploidia normalmente é problema e os fenótipos produzidos às vezes não sobrevivem. Nem sempre é isso que acontece. Como exemplo de a neoploidia que você consegue visualizar o fenótipo na espécie humana e ele não é deletério e considerando-se os autossomos a gente tem síndrome de Down. Então, o portador de síndrome de Down ele tem um cromossomo a mais no par 21. Então, ele tem ali uma trissomia. Esse aumento do número de cromossomos o indivíduo ao invés de ter 46 cromossomos passa a ter 47 causa um desbalanço e é esse desbalanço que normalmente é problemático quando a gente considera a neoploidia. Para ligar a neoploidia ao sistema de determinação de sexo em particular ao sistema XY eu vou dar dois exemplos e esses exemplos é só para mostrar que a neoploidia pode envolver tanto autossomos como cromossomos sexuais. E sempre que há uma mudança no número cromossômico eu tenho um fenótipo associado a essa mudança. O aumento ou diminuição do número de cromossomos sexuais recebe o nome de aberração. Então, essa aneoploidia produz aberrações sexuais. O primeiro exemplo que a gente vai tratar aqui envolvendo a espécie humana é a síndrome de Klinifelter. Aqueles que têm a síndrome de Klinifelter são indivíduos XY com cópias extras do cromossomo X. Eles têm uma série de problemas têm o fenótipo masculino mas eles apresentam também em suas células somáticas cromatina sexual. Um outro exemplo de aberração sexual na espécie humana é a síndrome de Turner. Os portadores da síndrome de Turner têm uma série de problemas eles têm apenas uma cópia do cromossomo X eles têm o fenótipo feminino e são descritos como X0. Então, usando a espécie humana como exemplo a gente apresentou a síndrome de Turner e a síndrome de Klinifelter como aberrações sexuais. Então, existem aneoploidias que modificam o número de cromossomos sexuais e isso faz com que fenótipos particulares apareçam. Esse quadro só resume a ideia o interessante é que o zigoto com uma única cópia de X ainda se desenvolve mas se ele tiver apenas uma cópia de Y ele é inviável. Ainda considerando o sistema XY vamos ver como o sexo é determinado nas moscas do gênero drosófila. As moscas do gênero drosófila são muito comuns em frutas que estão apodrecendo e elas são muito usadas em pesquisas genéticas. Essas moscas são diploides com 2N igual a 8 sendo 6 autossomos e 2 cromossomos sexuais. Normalmente as moscas fêmeas são XX e os machos XY. Mas isso é só parte da história. Nessas moscas o sexo é determinado por uma espécie de balanço gênico que pode ser calculado através de um índice sexual. O índice sexual é calculado dividindo-se o número de cromossomos X no indivíduo pelo número de conjuntos autossômicos e isso produz uma série de valores que podem ser vistos aí nesse quadro. Percebam que há uma série de aneuploidias envolvendo autossomos e os cromossomos sexuais, mas machos e fêmeas só aparecem quando o índice sexual assume valor 1 para a fêmea e meio para o macho. E esses valores podem ser conseguidos, por exemplo, quando eu tenho uma fêmea XXY e dois conjuntos de autossomos. E o valor meio pode ser conseguido quando eu tenho apenas um cromossomo X, não tenho Y, mas eu tenho dois conjuntos de autossomos. Eu tenho ainda um macho, só que ele não é XY, ele é X0. Em drosófila isso é possível porque os genes que determinam o sexo não estão no cromossomo Y, eles estão no cromossomo X. E por isso que eu posso ter uma fêmea XXY ou um macho X0. Nos indivíduos em que o índice sexual desvia de 1 para a fêmea e meio para macho, os indivíduos recebem um nome particular. É isso que aparece aí nesse quadro. Isso encerra então a nossa conversa sobre XY. Vamos falar agora um pouco sobre o outro sistema de determinação de sexo que tem a participação de cromossomos sexuais. É o sistema ZW. O sistema ZW de determinação de sexo pode ser encontrado em vários organismos diferentes, por exemplo, pássaros, borboletas, mariposas, algumas cobras, peixes e mesmo plantas. Nesse sistema, a fêmea é o sexo heterogamético, então é ela que determina o sexo da descendência. Só para reforçar, a fêmea é ZW, ela é heterogamética, e o macho, ZZ, ele é homogamético. Exemplo do que acontece no sistema XY, no sistema ZW, a morfologia dos cromossomos também é muito distinta. O cromossomo Z é maior do que o cromossomo W e a homologia entre eles é pequena. Vamos usar o quadro de Punet como recurso para a gente visualizar o que acontece na progene nos sistemas que têm cromossomo sexual. Então, vamos imaginar o sistema X0. Fêmeas são XX, os machos são X, eles não têm um outro cromossomo sexual, então a gente diz que eles são zero. Lembra que a gente está olhando exclusivamente aqui para os cromossomos sexuais. Essas letras X e esse zero aqui não representam genes, a gente está representando o cromossomo. Então, vai ter meiose aqui, eu vou ter óvulos que carregam o cromossomo X, e vou ter espermatozoides que carregam ou o cromossomo X ou não carregam cromossomo nenhum. Então, vamos colocar aqui, macho, X, nada. E aqui no interior do quadro, então, eu vou colocar o que acontece se um óvulo encontra um espermatozoide. Então, nessa situação, eu tenho o macho heterogamético, ele é que produz gametas diferentes. A fêmea é homogamética, todos os gametas que ela produz carregam o cromossomo X. Quando isso acontece, eu tenho que a probabilidade de fêmeas é igual à probabilidade de machos aparecerem na descendência, da 50% para 50%. De outra forma, a razão sexual, que é a proporção de fêmeas dividido, por exemplo, pela proporção de machos, é de 1 para 1. Isso é o que vai acontecer em praticamente todo sistema em que tem cromossomo sexual envolvido. Você normalmente tem uma distribuição igualitária de sexo, na verdade, a probabilidade de aparecimento dos sexos na descendência é igualitária. É por isso que quando você pergunta para uma grávida se vai ser menino ou menina, a interrogação sempre aparece, principalmente se não tem ultrassom envolvido na história. E a probabilidade de nascer um menino é a mesma de nascer uma menina. Então, vamos ver isso agora no sistema XY. Então, no XY, eu tenho fêmeas sendo XX e os machos são XY. Então, se eu coloco isso no quadro de punê, fêmea, macho, novamente, o que eu represento aqui na linha de gametas das fêmeas e na coluna de gametas dos machos são os cromossomos presentes nos gametas. Eu não estou representando aqui genes, não. É um conjunto completo de genes, um cromossomo. Então, aqui o macho. Nesse sistema XY, o macho também é o sexo heterogamético. Também é ele que determina o sexo da descendência. E, novamente, nós temos aqui 50% de fêmeas para 50% de machos. Essas são, então, as proporções esperadas na descendência no sistema cujo o macho é heterogamético. Nessa situação, para o sistema XY. É idêntico ao que acontece com o X0. Agora, o outro sistema, o sistema ZW, em que as fêmeas são heterogaméticas e os machos são homogaméticos, a coisa muda. Quem determina o sexo da descendência aqui é a fêmea. É a fêmea que produz óvulos que podem carregar ora o cromossomo Z, ora o cromossomo W. E o macho produz somente espermatozoides carregando o cromossomo Z. Então, aqui a descendência. Então, se a ZZ é um macho, se a ZW é uma fêmea, na proporção 1 para 1. Isso quer dizer que metade da descendência, 50%, pode ser macho e metade da descendência, 50%, pode ser fêmea. Então, é isso. Em sistemas que têm cromossomos sexuais, a determinação do sexo da progene é feita pelo sexo heterogamético. E as proporções esperadas de macho e fêmea são sempre as mesmas. Elas são igualitárias. De uma outra forma, eu espero que metade da descendência seja macho e metade da descendência seja fêmea. Independente do sistema de determinação do sexo, CX0, ZW ou XY, às vezes acontece de um mesmo indivíduo apresentar os dois sexos ao mesmo tempo. Os indivíduos que têm essa característica são chamados de ginandromorfos. Eles são um mosaico de células que têm a constituição genética de fêmea e de células que têm a constituição genética de macho. Isso quer dizer que no mesmo indivíduo você pode encontrar, por exemplo, células que são ZZ e células que são ZW. As células que são ZZ vão originar a parte masculina do indivíduo e as células que são ZW vão originar a parte feminina do indivíduo. Esse é só um exemplo. E essa ginandromorfia não tem relação com aquela história de intersexo que a gente viu lá no sistema XY, quando eu estava falando, por exemplo, de drosófila. Intersexo está relacionado com o indivíduo todo ter a mesma constituição genética em relação aos cromossomos sexuais. Não é isso que a gente vê aqui no ginandromorfo. Com isso, a gente encerra os sistemas de determinação do sexo onde existem cromossomos sexuais. Eu fico por aqui. Até mais.